Márcio André Lopes Cavalcante Processo excluído deste informativo esquematizado por não terem sido concluídos em virtude de pedidos de vista. RCL 18165 AGRRR. Índice Direito Processual Civil Recurso Extraordinário Não Cabimento de Decisão Monocrática do Relator. Ação Civil Pública ACP Proposta contra Prefeito e Previsão na Lei Estadual de que tal atribuição é privativa do PGJ. Direito Penal Prescrição não se admite a denominada prescrição em perspectiva. Crimes de responsabilidade dos prefeitos delito do inciso e do DL 267. Direito Processual Civil Recurso Extraordinário Não Cabimento de Decisão Monocrática do Relator proferida pelo relator. Haja vista não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de Origem. Aplica-se, no caso, o enunciado 281 do STF. Súmula 281 STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de Origem, recurso ordinário da decisão impugnada. STF 2 A Turma. Área 868.922 Baradiagono SP. Real. Mindias Toffoli. Julgado em 2 de junho de 2015. Info 788. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática imagine a seguinte situação. O juiz do Juizado Especial proferiu uma sentença. Contra as sentenças do juiz no rito do Juizado Especial cabe recurso inominado. Art. 41 da Lei N9-09995, que é julgado pela Turma Recursal, colegiado composto por três juízes. Em nosso exemplo, a parte sucumbente interpôs recurso inominado, mas a Turma Recursal julgou improvido o recurso, mantendo a sentença. Contra o acórdão da Turma, a parte opôs embargos de declaração, mas o relator do processo não conheceu os embargos por meio de decisão monocrática. Ou seja, ele sozinho decidiu que não era caso de embargos. Não levou os embargos para serem julgados pela Turma. Contra a decisão monocrática do relator, a parte interpôs recurso extraordinário. Informativo 788 STF. 11 de junho de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 1 cabe recurso extraordinário contra a acórdão da Turma Recursal. Sim, símula 640 STF, é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal. Em nosso exemplo, cabia recurso extraordinário? Não. Isso porque a decisão que não conheceu dos embargos de declaração foi monocrática. Ou seja, praticada apenas pelo relator, não foi um acórdão da Turma Recursal. O que a parte prejudicada deveria ter feito? A parte deveria ter interposto agravo regimental, agravo interno, contra a decisão monocrática do relator. Este agravo seria julgado pelo colegiado. Turma Recursal. Se a turma mantivesse a decisão monocrática, aí sim, caberia recurso extraordinário. Como a parte não fez isso, o recurso extraordinário interposto não pode ser conhecido. O STF aplicou ao caso o entendimento exposto no enunciado 281, que tem a seguinte redação. Súmula 281 STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada a ação civil pública a CP proposta contra prefeito e previsão na lei estadual de que tal atribuição é privativa do PGJ e constitucional lei complementar estadual que afirme que somente o procurador-geral de justiça poderá ajuizar a ação civil pública contra secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos, membros do MP ou membros da magistratura, STF, plenário, a de 1916, rel, Minheiros Grau, julgado em 14 de abril de 2010. O PGJ poderá, no entanto, delegar essa atribuição para promotores de justiça, sendo, neste caso, legítima a CP proposta contra tais autoridades, ainda que por promotor de justiça, STF 2 a turma, área 706.288 a GRMS, rel, Mindias Toffoli, julgado em 2 de junho de 2015, Info 788 lei orgânica do MPMS a lei complementar estadual n7294, lei orgânica do MPMS, prevê que somente o procurador-geral de justiça poderá ajuizar a ação civil pública contra secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos, membros do MP ou membros da magistratura, essa previsão é constitucional, sim, o STF decidiu que essa previsão é compatível com a CF para Diagono 88, não havendo nenhuma inconstitucionalidade, confira a emenda, 1, competência exclusiva do procurador-geral de justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para propor ação civil pública contra autoridades estaduais específicas, 2, a legitimação para a propositura da ação civil pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição do Brasil, é do Ministério Público, instituição na indivisível 3, o disposto no artigo 30, inciso X, da LC 7294, estabelece quem, entre os integrantes daquela instituição, conduzirá o inquérito civil e ação civil pública quando a responsabilidade for decorrente de ato praticado, em razão de suas funções, por determinadas autoridades estaduais, 4, a lei complementar objeto desta ação não configura a usurpação da competência legislativa da União ao definir as atribuições do procurador-geral, não se trata de matéria processual, a questão é atinente às atribuições do Ministério Público local, o que, na forma do artigo 128 5U, da CB Barra Diagono 88, é da competência dos Estados Membros Informativos 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 2 5, a lei complementar em 72, do Estado de Mato Grosso do Sul, não extrapolou os limites de sua competência, Ação direta de inconstitucionalidade julgada em procedente, caçada a liminar anteriormente concedida, STF, Plenário, a de 1916, REL, Minheiros Grau, julgado em 14 de abril de 2010 Imagine agora a seguinte situação hipotética, houve notícia de que prefeito de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul estava praticando ilegalidades na aplicação das verbas destinadas à saúde da população local, diante disso, o procurador-geral de justiça do Estado do MS editou uma portaria delegando poderes para que o promotor de justiça que atuava na comarca instaurasse inquérito civil e ajuizasse ação civil pública em relação a esses fatos, alguns meses depois, o promotor de justiça manejou a CP contra o prefeito e este, em sua defesa, alegou que estava sendo processado por autoridade incompetente que a ação seria ilegal porque violaria a legitimidade prevista na LC Estadual 7294, a tese da defesa deverá ser acolhida? Não, o STF decidiu que a ação seria legal porque é permitido que o procurador-geral de justiça faça delegação de atribuições a outros membros da instituição, dentre elas a de propor a CP, vale ressaltar que existe regra expressa na lei orgânica do Ministério Público Estadual a permitir essa delegação de poderes utilizada como fundamento para a edição de portaria voltada para esse fim direito penal prescrição não se admite a denominada prescrição em perspectiva de em que o prazo prescricional começou ou voltou a correr, entende que mesmo que o inquérito ou processo continue, ele não terá utilidade porque muito provavelmente haverá prescrição pela pena em concreto, para isso, o juiz analisa a possível pena que aplicaria para Orel se ele fosse condenado e, a partir daí, examina-se, entre os marcos interruptivos presentes no processo, já se passaram mais anos do que o permitido pela lei, a prescrição virtual é também chamada de prescrição em perspectiva, por prognose, projetada ou antecipada, o STF e o STJ afirmam que é inadmissível a prescrição virtual por dois motivos principais, a, em virtude da ausência de previsão legal, b, porque representaria uma afronta ao princípio da presunção de não-culpabilidade, o STJ tem, inclusive, teve, um enunciado proibindo expressamente a prática, súmula 438 STJ, STF 1 à turma, INQ 3574 AGRMT, REL, Nimarco Aurélio, julgado em 2 de junho de 2015, Info 788, a prescrição virtual ocorre quando o juiz, verificando que já se passaram muitos anos desde o a que a chamada prescrição virtual, ocorre quando o juiz, verificando que já se passaram muitos anos desde o dia em que o prazo prescricional começou ou voltou a correr, entende que mesmo que o inquérito ou processo continue, ele não terá utilidade porque muito provavelmente haverá prescrição pela pena em concreto, para isso, o juiz analisa a possível pena que aplicaria para Aurélio se ele fosse condenado e, a partir daí, examina-se, entre os marcos interruptivos presentes no processo, já se passaram mais anos do que o permitido pela Lei Informativo 788, STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Marcio André López Cavalcante 3 Exemplo, João foi denunciado por furto simples, tendo a denúncia sido recebida em 2010, marco interruptivo da prescrição, a pena para o furto simples vai de 1 a 4 anos, art. 155 do CP, o juiz novo chega na vara em 2015 e verifica que até agora o processo de João praticamente não evoluiu, nem se marcou ainda a audiência de instrução, diante disso, ele pensa, se João for condenado a 1 ano, a prescrição pela pena em concreto será em 3 anos, art. 109, V do CP, já se passaram mais de 3 anos desde o último dia da interrupção da prescrição, isso significa que a instrução e a sentença condenatória não servirão para nada já que, mesmo condenado, o crime estará prescrito, se João for condenado a 2 anos, será a mesma situação acima porque a prescrição pela pena em concreto será em 4 anos, art. 109, V do CP, e já se passaram mais de 5 anos desde o recebimento da denúncia, logo, para que o crime não esteja prescrito, é necessário que a pena imposta a João seja superior a 2 anos, porque aí a prescrição subiria para 8 anos, art. 109, IV, do CP, ocorre que, na visão do juiz, não existem circunstâncias judiciais nem agravantes nem causas de aumento, logo, não há motivos para que a pena de João, se ele for condenado, saia do mínimo legal, 1 ano, mesmo que seja maior que o mínimo, não existem razões para que ela supere 2 anos. Depois de fazer todo esse prognóstico, o juiz conclui que é inútil marcar instrução, expedir mandados de intimação, gastar recursos com o oficial de justiça, ouvir testemunhas e o réu, sabendo, ou tendo praticamente certeza, que, mesmo se condenado, o réu não irá cumprir pena. Diante disso, ele proferiu uma sentença julgando extinta a punibilidade com base na prescrição virtual afirmando que não existe interesse de agir do Estado, já que o processo penal não terá utilidade. Sinônimos a prescrição virtual é também chamada de prescrição em perspectiva, por prognose, projetada ou antecipada. A prescrição virtual possui previsão na lei? Não. Apesar de ser comum na prática, a prescrição virtual não tem previsão na lei, sendo considerada uma criação dos juízes e tribunais. A prescrição virtual é admitida pelo STF e pelo STJ? Não. O STF e o STJ afirmam que é inadmissível a prescrição virtual por dois motivos principais, em virtude da ausência de previsão legal, porque representaria uma afronta ao princípio da presunção de não-culpabilidade. O STJ tem, inclusive, um enunciado proibindo expressamente a prática. Súmula 438 STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante quatro crimes de responsabilidade dos prefeitos de rito do inciso e do DL 267 ao crime do Arto U, e, do Decreto-Lei 201.967 a próprio, somente podendo ser praticado por prefeito, admitida. Porém, a participação, nos termos do Arto 29 do CP, exemplo, deputado federal apresentou emenda parlamentar ao orçamento da União autorizando o repasse de recursos para o município X, verba destinada à aquisição de uma ambulância. O recurso foi transferido, foi realizada a licitação, mas o certame foi direcionado em favor de determinada empresa que superfaturou o preço. Ficou demonstrado que o prefeito, o deputado e os donos da empresa vencedora estavam em colúio para a prática dessa conduta. Desse modo, todos eles irão responder pelo delito do Arto U, e, do DL 267, STF 2 à turma, e NQ 3634 para Diagonão D.F., REL, Min Gilmar Mendes, julgado em 2 de junho de 2015, Info 788, Decreto-Lei 2167. O decreto-Lei 267 é um ato normativo com extratos de lei ordinária e que prevê, em seu Arto U, uma lista de crimes 267 para as também regras de processo penal que deverão ser aplicadas quando ocorrerem os crimes ali previstos. Vale ressaltar que o DL 267 foi recepcionado pela CF para Diagonão 88 como lei ordinária. Súmula 496 do STF, crime do inciso I, como dito, o Arto U do DL 267 elenca diversos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Vamos estudar o inciso I, Arto U são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, I, apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviê-los em proveito próprio ou ali os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos só que são crimes de responsabilidade? Tecnicamente falando, crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos públicos. Caso o agente seja condenado por crime de responsabilidade, ele não receberá sanções penais, prisão ou multa, mas sim sanções político-administrativas, perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública. O Arto U prevê realmente crimes de responsabilidade? Não. O Arto U afirma que os delitos nele elencados são crimes de responsabilidade. Apesar de ser utilizada essa nomenclatura, a doutrina e a jurisprudência corrigem o legislador e afirmam que, na verdade, esses delitos são crimes comuns, ou seja, infrações penais iguais àquelas tipificadas no Código Penal e em outras leis penais. Desse modo, o que o Arto U traz são crimes funcionais cometidos por prefeitos. Vale ressaltar que os crimes de responsabilidade, em sentido estrito, dos prefeitos estão previstos no Arto 4 do DL 267. É nesse dispositivo que estão definidas as infrações político-administrativas dos alcaides. Nesse sentido, STF, Plenário, HC 70671, L. Min Carlos Veloso, julgado em 13 de abril de 1994, Informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 5 Os crimes funcionais dos prefeitos estão previstos exclusivamente no Arto 1 do DL 267? Não. Os prefeitos poderão responder também pelos crimes funcionais previstos no Código Penal, na Lei de Licitações, Lei nº 8, 666-93, e em outras leis penais, desde que tais condutas não estejam descritas no Arto 1 do DL 267. Os crimes tipificados nas demais leis somente incidirão para os prefeitos se não estiverem previstos no DL 267, que é norma específica, bem jurídico protegido, o patrimônio da administração pública e a moralidade administrativa, sujeito passivo, em regra, é o município. No entanto, a depender do caso concreto, poderá também ser vítima do crime ou Estado ou a União. É o caso em que o prefeito se apropria ou desvia de bens ou rendas públicas pertencentes ao anti-estadual ou federal. Ex, prefeito que desvia recursos de um convênio federal, sendo sujeito passivo município ou Estado. A competência para julgar o crime é da Justiça Estadual. Se o sujeito passivo for a União, a competência será da Justiça Federal. Sujeito ativo, trata-se de crime próprio, uma vez que somente pode ser praticado pelo prefeito, ou por quem esteja no exercício desse cargo, como vice-prefeito ou presidente da Câmara de Vereadores. Se o sujeito comete o crime do Arto 1 do DL 267, mas termina seu mandato sem que ele seja denunciado, A4STJ, o prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no Arto 1 do DL 267, de 27 de fevereiro de 1967. Sâmula 703 STF, a extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no Arto 1 do DL 267. É possível a coautoria e a participação. Sim, o crime do Arto 1 é próprio, somente podendo ser praticado por prefeito, mas é possível que ocorram as figuras da coautoria e da participação, nos termos do Arto 29 do CP. Em outras palavras, além do prefeito, outras pessoas podem responder pelo delito como coautores ou partícipes. Em que consiste o delito do inciso e ocorre quando o prefeito se apropria, fica para si, como se fosse dono, ou desvia, dá para a coisa um destino diferente daquilo que era o correto, bens públicos, ou rendas públicas, em proveito próprio ou de outra pessoa. Exemplo, deputado federal apresentou emenda parlamentar ao Orçamento da União autorizando o repasse de recursos para o município X, verba destinada à aquisição de uma ambulância. O recurso foi transferido, foi realizada a licitação, mas o certame foi direcionado em favor de determinada empresa que superfaturou o preço. Ficou demonstrado que o prefeito, o deputado e os donos da empresa vencedora estavam em colúio para a prática dessa conduta. Desse modo, todos eles irão responder pelo delito do Parto U, I, do DL 267, STF 2 Saturma, INQ 3634 Baradiagonão DF, REL, Míngio Mar Mendes, julgado em 2 de junho de 2015, Info 788 Informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 6 Peculato, a doutrina afirma que esse crime é uma forma específica de peculato, AR 312 do CP, ou seja, é como se fosse um crime de peculato mas cometido por prefeito, prefeito que desvia bens ou rendas públicas em proveito da própria administração, não comete o delito do inciso e uma vez que este tipo penal exige que haja desvio em proveito próprio, pessoal do prefeito, ou proveito alheio, de terceira pessoa, no entanto, ele poderá responder pelo inciso e li, tipo subjetivo, o crime do ARTOM só é punido a título de dolo, não existe forma culposa, consumação, trata-se de crime material, no caso de apropriação, consuma-se quando a gente passa a agir como se fosse dono, na modalidade desvio, consuma-se quando o prefeito dá uma destinação para coisa diversa daquela que estava legalmente prevista ou traz informações CLPP NGD ou DJ1 a 5 de junho de 2015 ENBDSL, na repercussão geral no ARN 721.1 RJ Relator, Míngio Mar Mendesimenta, embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário com agravo 2, configuração de erro material 3, embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para tão somente permitir o processamento do recurso extraordinário noticiado no informativo 756 AGREG, no HCN 126.879 SP Relator, Míngio Mar Mendesimenta, agravo regimental no habeas corpus, sâmula 691 baradiagonal STF, tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei 11, 343, 2006, prisão preventiva, garantia da ordem pública, decisão fundamentada 1, não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, sâmula 691, óbice superável apenas em hipótese de teratologia 2, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, precedentes 3, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, considerando que o REL permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo a sua condenação, colocar, Lua em liberdade para aguardar o julgamento do apelo, HC 110.518 baradiagonal MG, REL, Min Ricardo Lawandowski, 2 Saturma, DJED 20 de março de 2012, 4, agravo regimental conhecido e não provido, a GREG, em MSN 29.583 DF Relator, me interiorizava as que ementa, constitucional, serventia extrajudicial, provimento sem concurso público, ilegitimidade, art. 236, e parágrafos, da Constituição Federal, normas autoaplicáveis, com efeitos imediatos, mesmo antes da Lei 9.835-1994, inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784-1999, precedentes do plenário, agravo não provido 1, a jurisprudência do STF em sentido de que o art. 236, caput, e o seu 3 da CF baradiagonal 88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935-1994. Assim, a partir de 5 de outubro de 1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506-2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem o ingresso na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236.3, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas dois. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente destinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem 3. O plenário do STF, em reiterados julgamentos, acentuou o entendimento de que o prazo decadencial de 5, 5, anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784-1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 236.3, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AGR, de minha relatoria, na sessão do plenário de 19 de junho de 2013, 5. Agrávio regimental a que se nega provimento. MSN 28.932 DF Informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 7 Relatora, Mincármen Lucementa, Mandado de Segurança, Conselho Nacional de Justiça, voto divulgado diferente do voto lido em sessão, formação da lista de antiguidade da magistratura paulista, alteração de critérios, Procurador-Geral da República, distribuição por prevenção, descabimento, Prorrogação da competência 1 do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Falta de peça essencial para comprovação do alegado, prova pré-constituída, impossibilidade de dilação probatória, precedentes, possibilidade de órgão jurisdicional competente alterar de ofício o resultado de julgamento não publicado, precedentes, mandado de segurança denegado, a GREG, na ACO N.1609P e relator, Minluís Fuxemmenta, agraveu o regime T.A.L. na ação civil originária, constitucional, administrativo, financeiro, aplicação de percentuais mínimos em ações e serviços de saúde, necessidade de análise casuística, pedido formulado genericamente, pretensão autoral que se mostra concretamente irrealizável, pedido que, no sistema processual vigente, deve ser formulado de forma certa ou determinada, art. 286 do CPC, agrave o regimental a que se nega provimento 1, no sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas, nenhuma delas aplicável ao presente caso 2, em caso, o pedido de mérito foi assim formulado pelo autor, o estado do Piauí, à vista dessas conclusões, requer deste ser tribunal, b, o julgamento final de procedência da ação, que, confirmando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar 2.648, determine em definitivo a exclusão do autor do cálculo ou de quaisquer outros cadastros restritivos administrados pela União Federal com fundamento em divergências de metodologia na apuração de percentual mínimo de investimento em ações e serviços públicos de saúde, art. 77, e, a DCT, ou, em qualquer hipótese, sem a notificação prévia do requerente para o oferecimento de defesa em prazo abril, 3, tal pedido, formulado em caráter genérico, torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto 4, agrave o regimental a que se nega provimento a GREG, na RCL em 20.034 RS relator, Niluís Fux em mente a, agraveu a regime TAL na RSL em ação, alegação de afronte ao que inexistência, ausência de identidade de temas entre o ato reclamado é o paradigma desta Suprema Corte, agrave o regimental desprovido 1, a ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz a inadmissão da reclamação 2, em caso, a, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADS 4.357-4.425, assentou que o art. UF da Lei no 9, 494-97, com redação dada pela Lei no 11, 960-09, ao reproduzir as regras da S no 62-09 quanto à atualização monetária e a fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, viola o direito fundamental constitucional da isonomia, CF, art. 5U, caput, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, B, neste feito, o reclamante se insurge contra a decisão que deixou de aplicar o disposto no art. UF da Lei no 9, 494-97, com fundamento na orientação jurisprudencial 382 da SBD 1 do TST, não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada 3, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo de ação recisória ou de recurso 4, agrave o regimental desprovido, segundo a GREG, em MSN 33.399-DF relator, Min Roberto Barroso emenda, direito administrativo, agrave o regimental em mandado de segurança, TCU, exclusão de vantagem reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, perda de eficácia da sentença 1, afastamento da decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo da aposentadoria, conforme jurisprudência deste Tribunal 2, a Corte de Contas não desconsiderou a existência de decisão judicial com trânsito em julgado, mas apenas determinou que a parcela ali reconhecida fosse paga na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada a VPN, a ser absorvida por reajustes e reestruturações posteriormente concedidos aos servidores públicos 3, o Pleno da Corte, em repercussão geral, decidiu que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. RE 596.663 Reopê acordam-me interiorizava-se que 4, secessão de efeitos que se opera, em regra, automática e imediatamente com a alteração das premissas fáticas em que se baseou a sentença, sem a necessidade de ação recesória ou revisional. 5. Agráve o regimental a que se nega provimento. A GREG, no REN 679.128 MT Relator, Minjumar Mendez agrave o regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho 3 Direito de Greve Descontos dos dias paralisados Competência Precedentes N670-DF e N708-DF O Tribunal de Origem decidiu a questão com base no acervo fático probatório. Incidência do enunciado 279 da súmula do STF 4 Agráve o regimental a que se nega provimento. HCN 127.045 C.E. Relatora, Mincarmin Luceimenta, A.B. As Corpus Processual Penal Fundamentação idoneia para a prisão preventiva do paciente Precedentes Alegação de excesso de prazo para o julgamento de apelação da defesa Inexistencia de desídia na tramitação do feito Ordem denegada 1 Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente harmoniza, se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para custódia cautelar, precedentes 2 Inexistência de excesso de prazo para julgamento de recurso de apelação 3 Ordem denegada Acordãos publicados 394 Decidido NAD 4357 Informativo 788 STF 11 de junho de 2015 Esquematizado por Márcio André López Cavalcante 8 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do Tribunal, divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica, CNJ, interferência em ato jurisdicional, impossibilidade, transcrições, MS 33.570 MCDF Relator, Minselso de Melo e Menta, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Corregedora Nacional de Justiça, ato que suspende a eficácia de decisão monocrática proferida nos autos de ação cautelar, inadmissibilidade, atuação ultra-víris da senhora Corregedora Nacional de Justiça, porque excedente dos estritos limites que conformam o exercício das atribuições meramente administrativas ou otorgadas pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça e aos órgãos e agentes que o integram, incompetência absoluta do Conselho Nacional de Justiça, não obstante órgão constitucional de controle interno do Poder Judiciário, para intervir em processos e indecisões de natureza jurisdicional, impossibilidade constitucional de Conselho Nacional de Justiça, que se qualifica como órg de caráter eminentemente administrativo, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de ato de conteúdo jurisdicional, precedentes do Supremo Tribunal Federal, Magistério da Doutrina, medida liminar deferida, decisão, trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado o contrato da iminente senhora Corregedora Nacional de Justiça, que suspendeu decisão liminar proferida, por ilustre desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em favor da hora impetrante, em julgamento assim fundamentado, neste diabasão, é válido ressaltar o caráter incontroverso de que se revestiu o valor consignado, visto que, a própria requerida consignante, na cautelar e nominada no 166.14312014 reconheceu e requereu, para que fosse declarado o suficiente o depósito efetuado, para quitação da dívida para com a hora empresa requerente, a especial natureza da ação consignatória evidencia a confissão de dívida pela empresa consignante em favor da empresa consignada, contrariamente ao depósito, na consignação em pagamento, o autor admite a dívida e requer o depósito do valor que entende devido, ante a recusa do credor, isso significa dizer, que os valores consignados não mais pertencem à parte requerida consignante, uma vez que voluntariamente deposita-os em conta judicial em favor da parte credora consignada, desse modo, a meu ver e sentir, presentes os requisitos necessários para o atendimento do pleito realizado, ante a constatação da coexistência dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora que, há um só tempo, revelam a viabilidade do processo cautelar e a plausibilidade do direito, por fim, ressalto que o valor da causa é requisito da petição inicial, exatamente pelo seu caráter essencial para a fixação do procedimento a ser adotado, assim como para o ideal de justiça firmado no princípio da duração razoável do processo como corolário do devido processo legal, podendo ser alterado de ofício pelo magistrado, face à sua natureza cogente de ordem pública, o valor da causa na ação cautelar deve ser compatível com aquele discutido na ação principal, embora não seja obrigado o valor da causa cautelar ser igual ao da causa principal, não há de se aceitar, porém, que se estabeleça uma distância de grandes proporções entre as mesmas, por simples vontade do autor, pete 774-MG, relator-ministro José Delgado, julgado em 17 de junho de 1991, 27, DJ 1º de setembro de 1997, p. 40.744, RSTJ Vol 99, p. 68, dessa feita, não se mostra razoável fixar o valor da causa em R cifrão 1,00, 1 mil reais, quando o objeto da ação de consignação supera em muito tal valor, pelo exposto, com arrimo no artigo 798 CPC, defero liminarmente o pedido de levantamento da quantia referenciada CFLS 25, que se encontra depositada em juízo, desde que a parte requerente retifique o valor dado à causa, recolhendo complementando as custas, registrando como correto, a quantia correspondente a 50%, 50% do valor que pretende oferir, grifei, sustenta-se, na presente sede mandamental, em síntese, o que se segue, em contra, se pacificado pelo plenário do CNJ o entendimento da impossibilidade de conhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça de Questões Judicializadas 2. . No caso, a questão objeto do vertente pedido de providências está judicializada nas medidas cautelares no 3.365-2015 e 166.143-2014, incidentais ao recurso de apelação no 8.809-2015, interposto da sentença proferida na ação de consignação em pagamento no 291-2012. . Ademais, encontra-se judicializada no recurso de apelação no 8.809-2015, interposto da sentença proferida na ação de consignação em pagamento no 291-2012, como também no mandado de segurança no 6.602-2015 impetrado pela da decisão liminar concessiva da liberação do valor consignado ao credor, todas em trâmite pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e tendentes de julgamento. . É dentro desse contexto que houve a intervenção do CNJ, com a devida licença, equivocada, atuando como alçada substitutiva dos recursos legalmente previstos para a cassação da liminar deferida pelo desembargador, o que não obteve a reclamante no mandado de segurança impetrado e nenhum outro pleito utilizado na questão judicializada. . Por conseguinte, a liminar concedida pelo CNJ culminou por substituir o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como também a dos tribunais superiores. Em sua legítima função constitucional informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 9, a atuação do Conselho Nacional de Justiça extrapolando suas funções regulares comina por ofender ao princípio do juiz natural na medida em que atravessa o pleno exercício da função jurisdicional dos membros e órgãos do Poder Judiciário, constituídos para tanto, gerando insegurança jurídica com decisões conflitantes, como a questionada no vertente mandado de segurança, vírgula grifei. . 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 o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A ausência destes acessões do Conselho não importa em noidade das mesmas dois. A despensa da lavratura do Acordo RCNJ, Art. 103-13, quando mantido o pronunciamento do relator da decisão recorrida pelo Plenário, não traduz ausência de fundamentação. I. Conselho Nacional de Justiça, competência restrita ao controle de atuação administrativa e financeira dos órgãos do Poder Judiciário a ele sujeitos. MS 25.879 AGRDF, REL, Mincepolvera Pertence, Grifei, Mandado de Segurança, Medida liminar deferida, ato do Corregedor Nacional de Justiça que suspende a eficácia de decisão de Tribunal de Justiça concessiva de mandado de segurança, inadmissibilidade, atuação ultravíris do Corregedor Nacional de Justiça, porque excedente dos estritos limites das atribuições meramente administrativas por ele titularizadas, incompetência absoluta do Conselho Nacional de Justiça, não obstante órgão de controle interno do Poder Judiciário, para intervir em processos de natureza jurisdicional, impossibilidade constitucional de Conselho Nacional de Justiça, que se qualifica como órgão de caráter eminentemente administrativo, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de ato de conteúdo jurisdicional, como aquele que concede mandado de segurança, precedentes do Supremo Tribunal Federal, magistério da doutrina, recurso de agrávo a que se nega provimento, o Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e seus ministros, a de 3.367 para Diagonão DF, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não despondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante a atuação monocrática de seus conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e tribunais em geral, razão pela qual mostra-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional a deliberação do Corregedor Nacional de Justiça que, agindo ultravíris, paralise a eficácia de decisão que tenha concedido o mandado de segurança, doutrina, precedentes, MS 28.611 MCA GRDF, REL, Minselso de Melo, Pleno, VG, MS 28.598 MCA GRDF, REL, Minselso de Melo, Pleno, vale registrar, por relevante, que essa mesma percepção em torno da matéria, no sentido de que a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça não compreende nem autoriza a revisão de atos jurisdicionais, foi igualmente revelada, por esta Suprema Corte, quando o do julgamento dá de 3.367 para Diagonão D.F., REL, Mincesar Peluso, como evidencia o acordo ao plenário que, no contora em análise, está assim ementado, 2, inconstitucionalidade, ação direta, emenda constitucional no 45, 2004, Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Instituição e Disciplina, natureza meramente administrativa, órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, constitucionalidade reconhecida, separação e independência dos poderes, história, significado e alcance concreto do princípio, ofensa à cláusula constitucional imutável, cláusula pétrea, inexistência, subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente, precedentes e súmula 649, inaplicabilidade ao caso, interpretação dos artes 2 e 64 e I, da CF ação julgada em procedente, votos vencidos, são, informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante das Constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro, de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário Nacional, 4. Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, órgão de natureza exclusivamente administrativa, atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal, preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional, inteligência dos artes 102, Caput, INC, I, Lepra R, I103B4, da CF,RTJ 197, 839, 840, REL, Mincesar Peluso, Drifei, mostra-se importante destacar, ainda, em face da absoluta pertinência que guarda com caso ora em exame, fragmento do voto que o eminente ministro Eros Grau proferiu no já referido o julgamento da de 3367 para Diagonão DF, de resto, e este ponto é de fundamental importância, ao Conselho Nacional de Justiça não é atribuída competência nenhuma que permita a sua interferência na independência funcional do magistrado, cabe a ele, exclusivamente, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, nada mais do que isso, sua presença, como órgão do Poder Judiciário, no modelo brasileiro de harmonia e equilíbrio entre os poderes, não conformará nem informará nem mesmo afetará o dever, poder de decidir conforme a Constituição e as leus que vinculam os membros da magistratura, o controle que exercerá está adistrito ao plano da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, embora o órgão integrante do Poder Judiciário, razão pela qual desempenha autêntico controle interno, não exerce função jurisdicional, grifei, assinalo, por oportuno, que também proferir decisões em igual ao sentido, em MS 27148 para Diagonão DF, é o Minselso de Melo, advertindo que o Conselho Nacional de Justiça, quer colegialmente, quer mediante a atuação monocrática de seus conselheiros ou da Senhora Corregedora Nacional de Justiça, não dispõe de competência para intervir em decisões emanadas de magistrados ou de tribunais, quando impregnadas, como sucede na espécie, de conteúdo jurisdicional, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, deliberação negativa que, emanada do CNJ, reconheceu a incompetência desse órgão de controle interno do Poder Judiciário para intervir em processos de natureza jurisdicional, impossibilidade constitucional de Conselho Nacional de Justiça, que se qualifica como órgão de caráter eminentemente administrativo, fiscalizar e reexaminar atos de conteúdo jurisdicional, precedentes do STF, Magistério da Doutrina, MS 26580 para Diagonão DF, é o Minselso de Melo, cabe referir, finalmente, trecho de decisão proferida pelo eminente ministro Cesar Peluso, no exercício da presidência desta Corte, no período de férias forenses, no MS 28537 em ICDF, é o Minselso de Melo, em que também se impugnava a deliberação do Conselho Nacional de Justiça, 3, é evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ, ou de interpretação que se dê a decisões do CNJ, que tenda a controlar, modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional, como se dá no caso, onde foram tidas como ineficazes as decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão que garantem a permanência nos cartórios extrajudiciais de ocupantes que não estão sob o abrigo das hipóteses explicitadas nos artigos 4U, parágrafo único, 5 ou 2U, e 8 da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça, FLS 54, as decisões do CNJ de modo algum podem interferir no exercício da função jurisdicional, é que as atribuições do CNJ são de natureza puramente administrativa, disciplinar e financeira, donde não lhe competir, em nenhuma hipótese, apreciar, caçar ou restringir decisão judicial. Esta Corte, aliás, já deixou claro e assentado que, dentro das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, art. 103B4U, não cabe nenhuma competência cujo exercício fosse capaz de interferir no desempenho da função típica do Judiciário, a jurisdicional, adno 3.367, de minha relatoria, DJ de 17 de março de 2006. Daí vem logo a manifesta inconstitucionalidade do disposto no art. 106 do Regimento Interno do CNJ, que perceitua, as decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, salvo se proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é dispor dos meios próprios necessários a garantir a execuibilidade das suas decisões, tomadas na seara administrativa e financeira, cuja competência lhe é constitucionalmente cometida. Nesse sentido, estou em que lhe é permitido exigir o cumprimento imediato de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal, porque, aí, está diante de decisão visceralmente nula, uma vez editada por órgão absolutamente incompetente, art. 102, I, letra R, da Constituição da República. Outra, porém, é expedir, no Regimento Interno, norma que traduz a pretensão de atribuir competência jurisdicional e recursal ao CNJ, ou viração de exame jurisdicional de alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito, em afronta direta ao art. 5U, XXXV, da Constituição da República. Assim, irrita, mais do que só na aparência, a decisão do CNJ que reconheceu como ineficaz essas decisões do TJMA, grifei, sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defer o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final o julgamento da presente ação de mandado de segurança, os efeitos da decisão proferida pela Senhora Corregedora Nacional de Justiça, nos autos da reclamação disciplinar no 0003193, 2015, 2000, 000. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão à ilustre autoridade apontada como coatora e, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se, Brasília, 30 de abril, de 2015, ministro Celso de Mello relator inovações legislativas o a 5 de junho, de 2015, decisão publicada no DJE de 7 de maio de 2015, nomes suprimidos pelo informativo Informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 11 Contrato de Trabalho, Trabalhador, Alteração, Revocação Lei Complementar no 150, de 1, 6, 2015 e dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, altera as leis no 8.212, de 24 de julho de 1991, no 8.213, de 24 de julho de 1991, e no 11.196, de 21 de novembro de 2005, revoga o inciso e do art. 13 da lei no 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o inciso V em do art. 12 da lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e da Outras Providências, publicada no DO, N103, Sessão 1, P1 a 4, em 2 de junho de 2015, Outras Informações 1 a 5 de junho, de 2015, Supremo Tribunal Federal, STF, Delegação, Competência, Ato, Representação, Cooperação Portaria no 103 para Diagonal STF, de 27 de maio de 2015 fica delegada ao Secretário-Geral da Presidência Competência para a Prática do Atude, representando o STF, firmar Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Nacional de Justiça para a Produção de Relatório Estatístico e Jurídico Oficial, conforme consta do processo administrativo STF no 356.545, publicada no DJE, edição extra, N103, P1, em 1, 6, 2015, Expediente Forense, Atendimento ao Público, Ministro, Posso e Portaria no 110 para Diagonal STF, de 1, 6, 2015, comunica que, no dia 16 de junho de 2015, o expediente na Secretaria do Tribunal e de Atendimento ao Público Externo será das 8 às 13 horas, publicada no DJE STF, N104, P360, em 2 de junho de 2015, Secretaria de Documentação, SD ou Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, cjcdcjcd, arroba, stf.jus.br informativo 788 STF, 11 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Carrocante 12.